A minha visão, o goleiro dos fundos imobiliários, o setor goleiro dos fundos imobiliários, são os fundos de recebíveis imobiliários, os fundos de CRIs. Explico por quê. Eu acho que o CRIs, em sua essência, é um produto de renda fixa, você tem a previsibilidade do rendimento, ele está contratado, ele é inflação mais alguma coisa, ele é CDI mais alguma coisa, os fundos de recebíveis passaram por vários ciclos, por momentos de inflação alta, deflação, juros altos, juros baixos, crises extremamente complexas, não só no Brasil como no mundo, e os fundos de recebíveis conseguiram passar por todos esses elementos sem realmente calotes, grandes solavancos, e como eu disse, ele é o produto que mais se assemelha dentro desse universo de fundos imobiliários, que mais se assemelha àquilo que é um produto clássico de renda fixa. Obviamente, ele é um produto negociado no mercado, então a gente não quer falar que é um produto de renda fixa, mas a sua essência, a sua natureza, sim. Então, os fundos de recebíveis imobiliários, na minha visão, são os fundos que devem ser vistos como o goleiro de um time quando se pensa numa carteira de fundos imobiliários. Pessoal, defesa, né? Lembrando que na defesa nós temos aqui os zagueiros e temos aqueles laterais que são um pouquinho mais avançados, então quem seriam aqueles dois zagueiros ali, o 3 e o 4? Na minha visão, shopping centers e também os fundos de logística, sem dúvida aí os logísticas barra industriais, nós temos muito mais logísticos do que industriais, mas vamos colocar tudo junto. Os shopping centers, os shopping centers por quê? Porque são ativos que, na minha visão, são muito defensivos, embora a pandemia tenha os machucado muito, mas são ativos flexíveis que conseguem se reinventar, conseguem ter uma flexibilidade muito grande na dissipação de riscos, né? Um shopping tem 200, 300 lojas ou até mais, então você tem uma defesa muito boa. E os logísticos, principalmente pela previsibilidade contratual, pela forma como o setor hoje vem se desenvolvendo dentro da indústria de fundos imobiliários, procurando ativos mais próximos dos centros urbanos, mais ligados às grandes empresas, empresas de comércio eletrônico, então são ativos que têm um valor imobiliário muito grande. Agora olhando para os dois laterais, aí seria aqui o número 2 e o número 6. Os fundos de renda urbana aqui, mesmo, eu até citei isso lá no nosso evento, né? Lá atrás nós tivemos um indício desse setor de renda urbana, com alguns fundos bem pequenininhos que acabaram não crescendo, mas eles foram reinventados aí de 2018, 2019 para cá, com uma característica muito pujante de adquirir ativos também dentro das cidades, que buscam essa valorização imobiliária ao longo do tempo, também através de contratos de longo prazo, com grandes redes varejistas, com uma versatilidade muito grande de explorar cidades, estados, Brasil afora. Então, os fundos de renda urbana, na minha visão, estão no campo da defesa como um lateral aí que pode avançar um pouquinho. E do lado de cá, número 6, os fundos híbridos, que também se reinventaram, atingindo e alcançando vários setores ali, procurando também se desenvolver de várias formas, procurando fazer uma gestão mais ativa, não explorando única e exclusivamente só um setor. Então, os fundos híbridos que buscam esse segmento mais amplo, chamados de propriedades imobiliárias, que até em alguns momentos se misturam um pouquinho aqui com o renda urbana, por isso que eu acho que eles se completam de alguma maneira e estão muito bem posicionados aí para poder ir e vir, buscar aqui o ataque e ao mesmo tempo se defenderem. Mas dentro dessa linha de defesa, shoppings, logísticos, renda urbana e híbridos, na minha visão, quem montar uma carteira com essa cabeça, com essa perspectiva, com essa configuração, estarão bem defendidos do ponto de vista contratual, do ponto de vista de flexibilidade imobiliária e, mais do que isso, poder misturar o valor imobiliário com o negócio, com a exposição do negócio, alguns desses fundos híbridos e até mesmo de renda urbana, procurando jogar um jogo e fazendo aqui uma analogia, bem interessante, podendo explorar contratos que têm um percentual fixo e também um percentual variável, podendo alcançar imóveis que possam ser reinventados, reconfigurados. Então, acho que nesse campo de defesa, esses quatro setores, junto com o goleiro, que são os fundos de recebíveis imobiliários, faz uma grande configuração de defender bem uma carteira de fundos imobiliários. Uma coisa que eu achei até interessante, que as pessoas podem até pensar, mas defesa, será que um jogador, um setor posicionado em defesa, a única coisa que ele consegue fazer é realmente defender, mas não. A gente tem jogadores, como os laterais aqui, que vão para frente, fazem gols ocasionalmente e, dependendo do goleiro, ainda é possível também fazer uns gols do Rogério Senne que o diga. Então, é possível também você extrair valor de fundos posicionados aqui em defesa, não é? Ô Marcão, quantas vezes um zagueiro foi lá e fez um gol de cabeça no escanteio? Então, fiquem atentos aí, não é porque estão na defesa e não podem fazer um gol, hein? Exatamente. Tiveram grandes zagueiros, excelentes batedores de pênalti, né? Laterais, excelentes batedores de pênalti. Então, defesa também faz gol. E aí E aí Tchau, tchau.